Boa noite, amigos e amigas da TV Flaresta. Hoje passando só para lembrar que no próximo domingo, dia 28, a TV Flaresta vai estar cobrindo mais uma rodada da Copa Rural Rojó Maniçoba. A partir das 8 horas da manhã, vamos estar em Nazaré do Pico e o primeiro jogo é São Gonçalo vs Ponta da Serra. Já às 9h40, Atlético Malhadense vs Ema. Júnior Valenda, grande final do Polo de Nazaré do Pico. Lembrando que o campeão do Polo de Nazaré do Pico vai disputar a grande final com os vencedores lá do Polo do Airi. E também à tarde vamos estar lá no Polo do Airi, onde vamos acompanhar mais dois grandes jogos. Às 14h, Mari vs Paus Preto. E às 15h40, Movistar e Ajax Durubu. Copa Rural Rojó Maniçoba 2022. É 12 mil reais em prêmio. Ninguém vai querer ficar de fora aí dessa grande final da Copa Rural Rojó Maniçoba. Lembrando que chegou a semifinal, já tem prêmio garantido, né? Que vai ter prêmio até o quarto colocado aí da Copa Rural Rojó Maniçoba. Lembrando também que neste domingo, a TV Floresta vai estar cobrindo o Floresta Open de Jiu-Jitsu, que será realizado no Colégio de Ocesano, através do nosso canal YouTube. Você não pode perder esse grande momento esportivo aqui na TV Floresta. Organização nosso amigo Henrique Novaes. A Copa J12 de Futebol Clube vai ter rodada no próximo dia 3 de setembro, com os seguintes jogos. Às 16h30, Canarinho B vs Floresta Master. Às 17h30, Compare Futebol Clube vs Canarinho. Já um grande clássico aí da rodada. E às 18h30, para encerrar a rodada, Floresta Esporte Clube vs Compare J12. É a Copa J12 de Futebol 7, que a primeira rodada foi muito emocionante. A tendência é que essa seja ainda melhor, já que já temos um clássico aí, Compare Futebol Clube vs Canarinho. E você acompanha tudo ao vivo, através do canal do YouTube da TV Floresta. E no dia 7 de setembro, está vindo aí a corrida de rua. E você não pode ficar de fora. As inscrições abertas do dia 29 de agosto a 6 de setembro. Lembrando que as inscrições são gratuitas. Vai ter um percurso aí de 7 quilômetros e uma premiação aí de R$ 4.200. Lembrando a você, que vai estar acompanhando tudo através da TV Floresta.